Iluminando os caminhos Já os campos tão alegres Já os campos tão alegres Já cantamos passarinho Levantou-se o povo inteiro Acho a toda madrugada Para ver os passarinhos Que vieram do estrangeiro Todos de pena arriscada Todos de pena arriscada Imitavam o jorzar Eles me informavam no mês Quando todos levantavam Sobros verdes ao limar A nossa bela azeitona Que bom produto vem dar Os alegres passarinhos Com os seus lindos biquinhos Todas as criam levar Os alegres passarinhos Com os seus lindos biquinhos Todas as criam levar Às vezes me dá vontade De boar não sei para onde Olho não vejo ninguém Olho não vejo ninguém Chamo ninguém me responde Onde levantou-se o povo inteiro Levantou-se o povo inteiro Às quatro da madrugada Para ver os passarinhos Que vieram do estrangeiro Todos de pena arriscada Todos de pena arriscada Imitavam o jorzar Ele me informavam no mês Quando todos levantavam Sobros verdes ao limar A nossa bela azeitona Que bom produto vem dar Os alegres passarinhos Com os seus lindos biquinhos Todas as criam levar Os alegres passarinhos Com os seus lindos biquinhos Todas as criam levar Aplausos